Música Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase, quase 50 anos reinaram neste país e conto de tantos danos, de tantos crimes e enganos que chegava até a raiz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Tantos morreram sem ver o dia do despertar. Tantos sem poder saber com que letras escrever, com que palavras gritar. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essa paz de cemitério, toda prisão ou censura e o poder feito o galdério, sem limite e sem cautério, toda em bofe e semicura. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração madonha e a tristeza uma peçonha, envenenando o ar puro. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essas guerras de além mar, gastando as armas e a gente, esse morrer e matar, sem sinal de se acabar, perpolitica de mente. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esse perder-se no mundo, o nome de Portugal, essa amargura sem fundo, só miséria sem segundo, só desespero fatal. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase, quase cinquenta anos durou esta eternidade, numa sombra de gozanos e em negócio de ciganos, entre mentira e maldade. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Sai em tanques para a rua, sai o povo logo atrás, está lá enfim alto e vinua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. É verde, verde e vermelha.